Salve, salve, tropinha! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Look, certo, rapaziada? E nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho, rapaziada, da BMW 320i, como que seria aí no Reb se ela viesse, rapaziada? Porque agora tá, a disputa tá entre a 320i, né? E o RS6 Avanti, rapaziada, e entre os dois aí eu sou mais a BMW, beleza? Sou o Team BMW agora aí, e agora vamos ver algumas imagens aí, rapaziada, como seria esse carro aí no estilinho aí do Reb, né? O máximo, vamos procurar aqui uma imagem máximo parecida aí com os gráficos do Reb, né, rapaziada? A gente já dá pra ter uma noção aí que ficaria muito show já essa BMW Zona Nova aí no Rebaixados Elite Brasil, né, ó? Muito chave, rapaziada, muito top, ó. BMW 320i, o Look tá torcendo pra vir aí pro Reb, né? Um carro novo, rapaziada. Tomara que venha, mano. E essa aqui é a braba, rapaziada, a braba, né? Eu vou fazer um vídeo aí, rapaziada, depois, mostrando como que seria ela no jogo mesmo, tipo, jogando ela com o interior, beleza? Fazendo uma edição da hora aí, colocando o interior dela aí no jogo, beleza? Como se a gente estivesse aí jogando dentro dela. Então, aguarde aí os próximos vídeos aí, pelo que vai tá fazendo. E se vocês quiserem também, rapaziada, que eu faço com o RS6, eu faço também. Faço a montagem aí do RS6 pra vocês, beleza? Pra vocês terem uma noçãozinha como é que fica as naves aí no Rebaixados Elite Brasil, mano. Por essa aqui, ó. Assim já dá pra ter uma noção, né? Pelos grafiquinhos, né, pai? A gente tem a... A gente tem a... Essa Andres, né? De celular. Mais ou menos assim, né, pai? Não, o Reb é mais da hora, né? Mas é só pra ter uma noção mesmo. Né? Só pra ter uma noçãozinha, ó. Nossa, braba, hein, rapaziada? Deixa nos comentários aqui o que vocês acham dessa BMW, certo, rapaziada? E tem o link na descrição, o canal do nosso parceiro aí que tá dando uma força pra nós também. Beleza? Né? No próximo vídeo eu vou comentar da RS6, a Avanti, né? E vamos ver como que fica esse carro no jogo. Tentar trazer pra vocês, pra vocês terem uma noção aí de como fica essa BMW, beleza? Então é isso, tropinha, mano. Vídeozinho tranquilo pra vocês, de início aí, bem curtinho, só pra falar da BMW aí, que tomara que ganhe aí. O SEB ainda não soltou a disputa entre elas duas ainda, vai soltar, né? O nicho, a BMW versus a RS6, né? A votação. Então peço que vocês votem aí na BMW, rapaziada. A BMW aí no jogo vai ficar mais da hora, beleza? Eu acho. Né? Mas se vocês votem aí na RS6, beleza. Também, tamo junto, rapaziada. Então é nóis, tropinha, massa no like aí. Não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal do Luke, beleza? Outra 0, né, rapaziada. Nossa, esse carro é show, mano. Show, show, show. Então é isso, tropa. Tamo junto, é nóis.